Tu és exaltado, Senhor. Sim, Tu és exaltado no céu, na terra e debaixo da terra. Ó Pai, Tua Palavra nos diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, se eu não me engano, que o Senhor tem as chaves da morte e do inferno, e o dará quem quer, até ao mais humilde. Ó Pai, Tu concedes, ó Pai, Tu faz, Tu realiza. Ó Senhor amado, Deus eterno, aqui estamos, ó Pai, nesse momento, Pai. Estamos aqui, Senhor, acreditando que o Senhor pode fazer coisas grandes na nossa vida, Pai. Pode fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Ó Senhor amado, nós clamamos a Ti nesse momento, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito do amor, da compaixão, da ternura. Agir, realizar, trabalhar, favorecer cada pessoa que está aqui, Senhor. A buscar a Tua face, a pedir ao Senhor, aclamar a Ti, a rogar a Ti, o Teu favor, o Teu amor, a Tua compaixão. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito de Deus, e faz, transforma, realiza, concretiza, ó Pai, a bênção. A vitória, ó Pai, na vida de cada um, ó Pai, que aqui está. Nessa madrugada, ó Pai, aclamar a Ti, nessa madrugada, Senhor. Nessa madrugada, Pai, nessa madrugada, visita Deus agora. Em nome de Jesus, receba a visitação do Senhor. Receba a visitação do Espírito Santo de Deus, agora, agindo em Ti, na Tua vida, e em Teu favor. Acredite, confie, Deus é contigo, receba a vitória e a bênção. Em nome de Jesus, nessa madrugada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.